Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje. Como vocês viram, eu vou montar um cronograma de estudo de idiomas, mas antes de mostrar e ir para a parte prática, eu quero mostrar para vocês como eu me organizo. Alguém me perguntou e pediu para eu mostrar isso, mas eu não vou lembrar porque... Memória, enfim. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui as minhas coisas, eu vou mostrar como que eu me organizava e como as coisas que eu faço. Olha, gente, olha só. Esse daqui é o meu cronograma. Eu vou colocar uma foto para vocês aí na tela porque não dá para mostrar aqui porque não vai ficar legal. Então, vocês estão vendo aí, né? Está escrito cronograma e sim, está em coreano. Eu coloquei as coisas tudo em coreano e não me pergunte por quê. Dia amarelo representa a escola. Eu faço as coisas da escola de segunda a sexta, que são os dias que eu, respectivamente, iria para a escola se tivesse aula presencial. Então, eu deixei das nove até o meio-dia. Então, eu acordo um pouquinho mais cedo, às vezes eu acordo com várias minhas minhas, faço tudo isso, mas agora... Enfim. Das nove ao meio-dia é o horário que eu me dedico para fazer as coisas da escola. Essa linha verde, neon, é a hora do almoço, que é a hora de descansar, né? Depois tem a linha rosa, que é a hora de ler a Bíblia. Eu leio ali, tipo, de uma hora até duas horas, duas e meia, assim. E aí, gente, cada dia tem um idioma, tá? Então, vamos lá. De segunda-feira, eu estudo coreano. Essa questão do horário eu coloquei das duas às cinco horas, porque é o horário que eu gosto de estudar e que eu já estava acostumada antes da quarentena. Esse cronograma, ele é inspirado na minha vida antes da quarentena, entendeu? Era o que eu fazia antes da quarentena. Só que antes eu não estudava três idiomas, eu estava só coreano, né? Saudades, enfim. Então, de segunda-feira, eu estudo só coreano. Na terça-feira, eu estudo só inglês. Na quarta-feira, só espanhol. Depois, repete tudo de novo. Então, na quinta, eu estudo coreano de novo e na sexta, inglês. No sábado, eu fiz aí uma mistura que nem eu entendi, mas até hoje eu não consegui fazer tudo no sábado. Mas eu coloquei uma hora para coreano, uma hora para inglês e uma hora para espanhol. Isso pode variar? Pode, até porque eu quero acordar mais cedo no sábado. Quem assistiu o último Studio Vlog vai entender o que eu estou falando. Mas, enfim, esse daí é o meu cronograma, caso você queira aí se inspirar. Mas, aí tem um negócio. Eu não uso esse cronograma, porque eu fiz baseado nas coisas que eu já estava vivenciando, entendeu? Eu fiz o cronograma depois de já ter, assim, organizado a minha rotina. Então, eu já sei tudo o que eu preciso fazer. O único problema, como eu disse, é o sábado. Porque no sábado eu ainda não consegui me organizar. Ah, precisou ser esse idioma. Então, cada semana acontece alguma coisa diferente, aí não dá certo. A segunda forma, que é como eu organizo as coisas da escola, é pelo meu bullet journal. Tadinho, tá todo o dia. E é assim, com a visão de um mês. Vou colocar também a foto. Eu comecei a fazer isso, não foi, acho que foi em junho. Vou mostrar todas as minhas capas. Eu comecei a fazer, depois que os professores começaram realmente a mandar um monte de coisa, eu falei, não, vou precisar fazer alguma coisa para eu realizar. Então, essa aqui é a minha capa de junho. Aí tem a de julho. A de agosto. A de setembro. E a desse mês. E aí, gente, eu coloco sempre a qual é a atividade, né? E aí, quando eu faço, eu risco. Para saber qual que é, se eu fiz. E quando muda a data de entrega, alguma coisa assim, eu faço essa lista. Próxima forma de me organizar, que eu uso muito, é a to the list. Já vem aqui com a minha, um mil de, só três, tá? Um de cada idioma. Calma que eu vou mostrar. Na verdade, eu nunca faço assim, tá? E não é só para idiomas. Eu uso quando eu preciso ler alguma coisa, fazer qualquer coisa. Só que eu joguei fora todas. Porque, tipo assim, eu faço uma to the list semanal. Porque se eu fizer uma to the list para cada dia, eu me perco. Então, eu gosto de fazer, tipo, para a semana. E aí, na semana, do resto da semana, eu me organizo. Eu que lute para saber o que eu vou fazer em cada dia. Então, próxima forma de se organizar, fui... Já falei do to the list. Depois fui só meu list para achar. Colocar aí a foto. Nessa to the list, eu escrevo to the list. Coisas para fazer. E aí, eu coloco as coisas, tipo, não só coisas de estudo. Mas também misturo coisas pessoais. Tudo que eu preciso fazer, tipo, no decorrer de uma semana. Que são prioridades. Então, eu coloco tudo na to the list. Se eu preciso limpar o quarto, que é uma coisa normal, eu coloco na to the list. Se eu preciso ler algum livro, eu coloco na to the list. Tudo na to the list. E aí, gente, eu estava pensando. Hum, preciso me organizar de alguma forma com os idiomas. Porque agora eu tenho três cursos para fazer. Cada curso, eu preciso ter um dia certo. Óbvio, eu já tenho. Mas você precisa saber qual aula eu vou assistir em cada dia. Não é só chegar lá, eu vou ver o que lá vai dar. Qual eu fiz, mas eu quero ver. Se eu sou uma pessoa visual, gente. Se eu não ver, não funciona. Como eu sou uma pessoa visual, eu preciso ver. Se eu não ver, não deu certo. Apesar de estar tudo na minha cabeça, eu gosto de ver. Entendeu? Eu gosto. E aí, uma amiga me deu essa folha. Que é tipo um calendário. Só que ela não tem número e nem mês. Você organiza do jeito que você quiser. Então, eu resolvi colocar aqui as coisas dos idiomas, entendeu? Porque vai ficar mais organizado. Eu queria fazer do bujo. Só que não ia... Não está tendo nem espaço para colocar as coisas da escola. Imagina eu socar mais um monte de coisa lá. E aí, eu estava me organizando assim. Como se eu lê? Que é lindo. Então, tem a do curso de inglês, né? Coloquei todas as aulas. São quatro módulos e tem um bônus. Que se eu não me engano... Não sei se são aulas ou só são quiz. Não sei. Mas eu já assisti dois módulos. E estou para terminar o terceiro módulo. E aí, eu coloquei aí, né? Os minutos, né? Porque dependendo do dia, assim, é difícil. Porque nem sempre eu acordo no horário certo e tal. E aí, eu coloquei qual é a aula e quantos minutos tem a aula. E aí, eu fui riscando, né? E aí, eu fiz o de coreano. Coloquei cada aula. A data também. De inglês, se eu não coloquei a data. Porque eu não estava muito certa do que ia fazer. Hoje que eu tive ideia. E aí, de coreano, tá aí, linda. Nossa, a data tá melhorando, tá linda. Aí, eu coloquei cada aula. E tá vendo que aí, no dia 28, tem um asterisco. Foi porque eu não consegui assistir essa aula. Por causa de um problema pessoal. E aí, eu tive que sair e não consegui assistir a aula. Então, eu vou ter que assistir ela hoje. Que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia de estudar coreano. Eu organizei até o dia 17, vocês vão ver. Quando eu for fazer aqui na folha, eu vou colocar só até o dia 17, coreano. Porque eu comecei mês passado, né? No finalzinho do mês passado, essa aula. Tá escrito aí, Sejong Korean 1. Porque não é só, não é tipo um curso que tem várias coisas. Tipo, Sejong Korean 1, Sejong Korean 2, Sejong Korean 3, Sejong Korean 4. Entendeu? E assim por diante. Não lembro até qual vai. Mas, vocês entenderam, né? Como que funciona. Então, o 1, eu vou acabar dia 17. No caso, eu vou ter que espremer. Aí, outro dia. Eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter que acrescentar um dia, vocês entenderam, né? Agora, o de espanhol. Coloquei as datas a partir desse mês. Não é que começar só no sábado. Eu coloquei sábado. Mas, é que nem eu disse, tem uma inconstância no meu sábado. Mas, eu coloquei aí, vocês podem ver que tem bastante aula ainda. Mas, é para o tópico também. Então, é isso. Agora, eu vou ir fazer aqui. Vou escrever as coisas, colocar os dias, organizar. E aí, vocês vão ver. Vou colocar aí um vídeo, um time-lapse, para vocês verem no finalzinho, mostrar por detalhes como ficou. Então, vamos lá. E aí, vocês vão ver. E aí, vocês vão ver. Quando eu vou colocar dessas canetas aqui, eu usei elas, tá vendo? Para colocar o dia de qual idioma é. Mesmo que eu saiba qual é qual, porque eu coloquei em coreano, né? Eu sei que é aula de coreano. Em espanhol, tá em espanhol. E a jingles, tá em português, porque o título era muito grande. Eu não queria ocupar todo o espaço. Apesar de que não tem nada a ver. Mas, eu segui as cores que estão no meu schedule. Enfim, coloquei aqui e cometi erros. Tipo aqui, já fui marcando de coreano já, sendo que nem tem mais. Então, aqui, lembra que eu falei que no dia 17 eu terminaria? Só que eu não assisti uma aula, que é a que eu vou assistir hoje aqui. Então, tá vendo aqui? Eu coloquei aqui, ó. Finish Sejong Hango Go E. Então, aqui, eu termino o Sejong Korean 1, no dia 19. Vai demorar, às vezes, tá longe. Entendeu? Então, quando eu terminar aqui o curso de inglês, eu não sei se eu vou fazer uma revisão. Mas, provavelmente, aqui eu já começo o Sejong Korean 2. Ou eu vou dar uma pausa pra revisar tudo. E aqui, tá vendo que eu marquei de roxo. Só que, quando... Eu tô querendo acabar logo o curso de inglês pra eu conseguir enfiar coreano todos os dias. Então, tipo assim, acabei o curso de inglês aqui, por exemplo, essa semana. Eu vou estudar coreano na segunda, na terça, na quinta, na sexta e no sábado. Entendeu? Por isso que eu quero terminar logo esse curso de inglês. E eu não deixei o curso de inglês no sábado, por quê? As aulas de inglês, elas são muito longas. E eu quero gastar, no mínimo, uma hora pra cada idioma. E eu consigo gastar uma hora pro coreano e uma hora pro espanhol. Porque fica bem mais fácil pra eu me organizar assim. E é isso. Eu que lute, literalmente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se inspirem. Alguma coisa assim. Vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário. Qualquer dúvida, pode deixar aí. E assistam outros vídeos. Tchau, vejo vocês. Tchau.